Então, nessa aula, nós vamos aprender a encontrar elementos dentro de um Array, porém, os tipos primitivos, tá? Porque, para encontrar valores dentro de um Array, depende muito do tipo de valor que você está procurando, se é um tipo primitivo ou se é um tipo de referência. Se você não se lembra desses conceitos, eu recomendo que você volte nas aulas iniciais e veja aí qual a diferença de um tipo primitivo para um tipo de referência, certo? Então, para que a gente comece aqui, vamos declarar um Array, vamos declarar um Array Números, que vai receber alguns valores aqui. Um, dois, três e quatro, certo? Então, para encontrar um valor dentro de um Array, para descobrir se existe um valor dentro de um Array, você pode usar o método indexOf. Ok? Como funciona o indexOf? Ele basicamente vai... Eu vou passar um elemento aqui dentro, por exemplo, vou passar o número 2, certo? E aí, ele vai buscar dentro desse Array o número 2 e vai retornar para mim o índice desse número, se ele existir ali dentro. Então, se eu vier aqui, 0, 1. Então, o índice do 2 é 1. Então, ele tem que retornar para mim o número 1. Se ele não encontrar, ele vai retornar para você o menos 1, que representa que ele não encontrou esse valor dentro do Array, certo? Então, vamos fazer um console.log aqui. E ele retornar para mim o 1, que é o índice deste valor 2, certo? E se eu colocasse aqui, por exemplo, 5, o que vai acontecer? Ele vai retornar o menos 1, porque não existe o valor 5 dentro de um desse Array especificamente, certo? Igualmente, se eu passasse aqui o número 1 como String, ele não vai encontrar, porque ele está, sim, fazendo o cálculo baseado no tipo também. Então, o 1 aqui é um número e não um String. Então, se você passa um String, ele não vai encontrar, certo? Similarmente, nós temos também o LastIndexOf. LastIndexOf. Qual a diferença do LastIndexOf? Ele vai passar... vamos colocar mais o número 1 aqui, por exemplo. Qual que é a diferença? Ele vai encontrar para mim a última ocorrência deste valor. Ele vai buscar, na verdade, se existe. Ele vai buscar a última ocorrência desse valor que você passou aqui. Então, como nós temos dois números 1 aqui, ele vê que a última ocorrência do número 1 é neste índice aqui, o índice 3, tá? Então, é uma possibilidade de fazer isso também. E aí, como que você usaria isso na prática? Eu quero saber se existe um valor e tomar uma decisão baseada se existe ou não. este valor, certo? Nós poderíamos fazer isso aqui. Nós poderíamos fazer um console.log de números números.indexOf 2 diferente de menos 1. Então, ele retornou true. Por quê? Porque nós temos, de fato, esse valor aqui dentro. Então, se ele não retornou menos 1, é porque existe. Ok? Então, é uma forma de você descobrir se existe valores usando o indexOf. Porém, hoje existe uma forma mais simples de fazer isso com o ECMAScript 6, né? O S6. Você pode fazer simplesmente o números.includes. E aí, você passa o número 2 aqui. E ele vai retornar para você se existe ou não. Se a gente colocar isso aqui no log, você vê que ele retornou true da mesma forma que o de cima. Só que você percebe aqui que ele é bem mais simples de usar, certo? Então, para números primitivos, é isso aí. Ok? Bem simples de fazer. Eu quero que você, então, declare um array aí e use o indexOf e o includes e também o lastIndexOf. E deixe o seu exemplo aí no comentário, usando valores diferentes do que eu usei no meu array. Ok? Não, hobby. Não, hobby. Não, hobby. Não, hobby. Não, hobby.